e campeonato português grandes jogadores comandante de respeito vamos brilhando aqui com licença pra matar alguns acordes de singh laup tem várias coisas que esse torneio é bom o dj sempre é muito bom mas ele me tocou com a Maria 015 bom saque do Guilherme com a Maria Obrigado.